A professora Ângela Soligo vai falar na sequência, ela é graduada em licenciatura em psicologia pela PUC de Campinas, mestre e doutora em psicologia pela mesma universidade, é docente do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, e ela também integra o grupo de pesquisa Diz Diferenças e Subjetividades em Educação, preside a ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Bom, bom dia a todas e todos. É muito difícil pedir para eu falar 15 minutos, mas eu vou fazer um esforço grande. Eu queria iniciar dizendo que toda vez que alguém que não me conhece me vê pela primeira vez, me olha com estranhamento, porque as pessoas que não me conhecem e leem o que eu escrevo sobre a questão racial têm certeza que eu sou negra. e a primeira reação das pessoas é, nossa, mas é você? Então, eu queria começar essa fala e depois estranho por que uma psicóloga está estudando racismo. Esse é o segundo estranhamento. Mas eu queria começar a minha fala dizendo que o racismo, a questão racial não é uma questão dos negros. Ou não deveria ser uma preocupação dos negros, mas deveria ser uma preocupação de todos nós da sociedade brasileira. Porque nós, aqueles que somos identificados como brancos, nos favorecemos do racismo e também nos limitamos por vivermos numa cultura racista. Eu queria mencionar rapidamente que a discussão da questão racial e das cotas, ela tem um pano de fundo, que são as desigualdades raciais e as desigualdades educacionais decorrentes dessas desigualdades raciais. São a ideologia da democracia racial, da meritocracia e o nosso racismo, que até o início do ano eu afirmava que era um racismo camuflado, agora ele não é mais camuflado, ele saiu do armário. Queria dizer também rapidamente que ao longo da história os estudos vêm mostrando que o povo negro ele é excluído paulatinamente do sistema educativo e de forma mais intensa no ensino médio e mais radical na universidade. E queria dizer também que se hoje nós estamos discutindo cotas e ações afirmativas, não é por uma benevolência de alguns governos, mas é fruto dos movimentos sociais negros. Os movimentos negros são os atores que precisam ser enxergados, precisam ser reconhecidos nesse processo, porque a pressão dos movimentos é a identificação das contradições da sociedade brasileira que leva aos poucos a adoção de políticas afirmativas. Só para recordar, as iniciativas relativas a cotas nas universidades públicas, elas já têm agora mais de dez anos, as primeiras localizadas na Universidade do Rio de Janeiro e na UNB. Na Unicamp, nós tivemos em 2005 a criação do PAIS, que não é um sistema de cotas, é um sistema de pontos. E aí eu queria lembrar uma característica do PAIS que é muito importante. Eu me lembro logo na época da criação, a gente discutiu muito, eu era da comissão de graduação, e uma explicação importante que a gente não pode esquecer é a de que foi feito um estudo grande na conversa sobre a diferença de pontos daqueles que ingressavam e daqueles que não ingressavam, principalmente nos cursos de grande procura, como medicina, por exemplo. E o que se constatou é que a diferença entre os que entravam e os que não entravam era muito pequena e que um fator que se repetia estatisticamente significativo era o fator socioeconômico e, como decorrência, o fator racial. Então, o PAIS foi criado, entre outros fundamentos, a partir de um fundamento que vinha de um estudo muito preciso. No entanto, o PAIS incide sobre a segunda fase. Portanto, a primeira fase continua sendo uma régua muito cruel. Bom, logo que os primeiros sistemas de ação afirmativa foram criados, eu tenho acompanhado as reações que são expressas tanto na cultura de maneira geral como na própria academia. E as reações são reveladoras dos nossos preconceitos e do nosso racismo. A mais leve delas... Eu fiz um estudo em 2006 com uma estudante da graduação da pedagogia e a mais leve delas é a que diz, olha, tem que melhorar a escola pública para todo mundo. Bom, ninguém discorda disso. No entanto, esse argumento desconsidera as desigualdades raciais. Mas aí vêm as manifestações que, para mim, são mais preocupantes. Do tipo, o nível das universidades vai cair. Eles não vão acompanhar. Eles quem? Os estudantes negros. Eles vão sofrer preconceito, como se antes não sofressem. E um forte discurso meritocrático, do tipo, eles não merecem estar nas universidades. Nós investimos e, por isso, estamos aqui. Bom, a despeito do discurso racista, dos discursos preconceituosos, os sistemas de cota, de pontos, de ações afirmativas foram sendo implantados e, junto com eles, medidas importantes que também foram favorecedores. O Enem como forma de acesso às universidades federais e o ProUni. Eu não vou discutir as minhas críticas ao ProUni, porque aí eu vou levar muito tempo, mas ele teve o efeito de ampliar o acesso da comunidade negra à universidade. Em 2012... Eu estou só passando rápido para chegar onde eu quero. Em 2012, nós temos a adoção do sistema de 50% de cotas nas universidades federais para os estudantes de escola pública, negros e indígenas, sancionados pela presidenta Dilma, o que provocou também reações bastante controversas. Mas a adoção desse sistema hoje e das outras medidas que foram sendo implantadas nos revela uma ampliação do número de estudantes negras e negros nas universidades brasileiras. Se 2001... É isso. Nós temos hoje, nas universidades brasileiras, uma população pretopada no ensino superior em torno de 35%. O que ainda é muito menos do que deveria, mas é uma ampliação. Está certo? Com o ingresso dos estudantes da escola pública e negros e indígenas na universidade, começa muito forte a discussão da questão da permanência. Então, uma vez ampliado o acesso, quais deverão ser as condições de permanência? O que é preciso implementar, ampliar para garantir a permanência dos estudantes da universidade? E a questão do rendimento acadêmico é uma questão que vai ser discutida e nós temos a possibilidade de desmontar o mito do baixo rendimento. Porque a crença no baixo rendimento se mostra um mito. O mito é ruim porque o mito tem outro sentido nas africanidades. Mas é a crença mesmo, ideológica, de que os alunos não iriam acompanhar, não iriam render, os dados têm mostrado que isso não acontece. Que os alunos entram para a universidade e vão ter, sim, um rendimento acadêmico compatível com a universidade. A adoção do sistema de cotas em 2012, no entanto, ela vai provocar novamente na sociedade um conjunto de reações negativas, extremamente negativas. Eu colecionei, na semana em que a presidenta sancionou a lei, eu colecionei um conjunto de manifestações a respeito da notícia que apareceram nas redes sociais. E algumas delas eu trouxe aqui porque elas repetem aquilo que já vinha sendo dito. Então, é um projeto para emburrecer o país. O bom e velho assistencialismo eleitoreiro. Então, a ideia de que cotas são uma concessão. O que mais aparece aí? É a melhor forma de jogar o mérito pessoal no lixo. Tenho que procurar outro país para viver e por aí afora. Então, novamente, nós vamos nos deparar com o velho preconceito sendo reposto, reproduzido, reativado. Além disso, estudando o que acontece com os estudantes quando entram na universidade os estudantes cotistas, nós vamos nos deparar com os obstáculos internos, com o que nós conhecemos como racismo institucional. Eu orientei dois trabalhos aqui, depois que foi implantado o PAAS, eu orientei dois trabalhos de iniciação científica, e em um deles nós fomos estudar como se dava a integração dos estudantes PAAS à universidade. Existe um instrumento internacionalmente conhecido, desenvolvido, que é um questionário de vivências acadêmicas, e ele foi desenvolvido, inclusive, por pesquisadoras brasileiras aqui da Unicamp, em colaboração com Portugal e Espanha. E nós trabalhamos com esse questionário com os estudantes PAAS, brancos e negros. E uma das coisas que nós vimos é que os estudantes negros têm menor, menos acesso às experiências de integração, como participar de grupos de pesquisa, de representação e outros elementos da integração acadêmica. No outro estudo, o primeiro estudo foi da Tamiris Bonilha, o outro estudo que foi da Caroline Jango Feitosa, ela foi investigar preconceito mesmo, entrevistou professores, estudantes, e se deparou com o velho preconceito, do tipo, está sendo desconsiderada a questão do mérito, temos preocupação com o aproveitamento, com o rendimento, e uma crença de que esses estudantes não teriam bom rendimento. Então, a própria universidade vai criando os obstáculos, e um dos elementos é o preconceito. Nós temos relatos vários de estudantes daqui e de outras universidades, da USP, agora um relato recente do professor, relativo ao professor da Universidade do Espírito Santo, a respeito das suas crenças e dos seus preconceitos com relação a profissionais brancos e negros, aluna da USP que foi barrada, barrado seu acesso a certos ambientes, porque é negra, aluna da pedagogia aqui que, na primeira semana de aula, uma aluna negra, na van que atararia para a universidade, todos os alunos se cumprimentando, o que é que você faz, qual é o seu curso, o que é que você vai estudar. Aí olharam para ela e disseram em que unidade você trabalha. Então, essas são as experiências cotidianas com as quais nós nos deparamos. Então, eu juro que vou encerrar. Eu creio que, para enfrentarmos a questão das cotas, isso vai além de simplesmente os aspectos formais com os quais temos lidado. Mas vai e deve nos levar a pensar nos preconceitos que nós reproduzimos no dia a dia, institucionalmente, e os quais toleramos. Eu trago aqui a última grande bomba, que é aquela banda da USP de Ribeirão. Eu me dei o direito de não reproduzir a letra da música, porque ela é de uma vilania e de uma violência que não precisa ser reproduzida. mas a letra da música dos estudantes de medicina da USP de Ribeirão, que desqualifica a todas as mulheres, desqualifica de forma ainda mais cruel a mulher negra. Esses estudantes serão médicos daqui a pouco. A resposta institucional que eu li até agora é dizer que não sabíamos. A instituição lava as mãos e, ao lavar as mãos, tolera, aceita e, no seu silêncio, incentiva. Então, acho que nós temos vários desafios. A superação do preconceito no interior das universidades. Temos o desafio de assumir institucionalmente a questão do racismo por meio do ensino e da pesquisa. Não é só por meio da extensão. Por meio do ensino e da pesquisa. Nós precisamos construir experiências formativas que possibilitem a reflexão. e nós precisamos assumir intransigentemente o direito dos povos negros e indígenas de estar na universidade. E estar plenamente. É só. Aplausos Aplausos Aplausos